Clima agora. A semana começou com temperaturas mais frias na região. A explicação está na passagem de uma frente fria. A passagem de uma frente fria provocou a queda da temperatura no estado de São Paulo. Em Campinas não foi diferente. A segunda-feira amanheceu com o tempo instável e o céu nublado continuou no decorrer de todo o dia. Perto das três horas da tarde, os termômetros registraram 20 graus na região do Balão do Castelo. A máxima hoje foi de 25. Ontem, os termômetros chegaram a 32 graus na Lagoa do Taquarau, a maior temperatura desde o início do inverno, que começou no dia 21 de junho. Hoje, a temperatura caiu para 19 graus no final da tarde. Para Nathalie, o friozinho de leve foi ideal para passear com o filho. Um tempo mais fresquinho, a gente consegue passear mais com as crianças, até o passeio ficar mais agradável, ele consegue ficar para um lado e para o outro correndo, sem muito calor, aquele tempo quente, então está sendo muito agradável. Lourdes e Benedita gostam de caminhar uma hora por dia ao redor da lagoa. As amigas preferem esse tempinho para praticar a atividade física. Dá mais disposição, né? O calor deixa a gente mais cansada, eu tenho alergia do sol, então para mim é muito melhor. A virada no tempo obrigou muita gente a tirar a roupa de frio do armário. Na rua 13 de maio, uma das principais do comércio de Campinas deu para perceber. Os impactos da frente fria ganham mais força nesta terça-feira sobre o estado de São Paulo e as temperaturas devem cair ainda mais.